O tema proposto é a complexidade regulatória e o excesso de intervenção no audiovisual e a ideia é que a gente inicie o tratamento dessas questões a partir da apresentação das escolas teóricas da regulação de como essas escolas interferem e afetam a formalização de políticas regulatórias, a evolução, os aperfeiçoamentos dessas políticas regulatórias e também a partir dessas escolas teóricas da regulação para que a gente possa fazer um diagnóstico da estrutura regulatória da ANSINE e das possibilidades presentes e futuras de uma adequação e de um aperfeiçoamento desse ambiente regulatório. Bom, essas escolas regulatórias são divididas em dois grupos um grupo de regulação ativa e um grupo de regulação passiva ambas buscando o bem-estar social mas a regulação ativa é primada pela teoria do interesse público a partir do qual a ação regulatória é fundamental para corrigir falhas de mercado e portanto gerar bem-estar social. O segundo grupo de escolas é o da regulação passiva a partir da teoria do interesse privado entende que o eixo central da promoção do bem-estar é o próprio mercado e que portanto a edição de normas regulatórias seria uma exceção. O expoente dessa regulação passiva é a escola de Chicago ganha relevância nos dias de hoje por conta da formação não só do nosso futuro ministro do Estado da Economia mas também de sua equipe e a escola de Chicago trabalha com a ideia de que o centro de promoção do bem-estar é o mercado é a economia então estabelece uma visão economicista da regulação mandando que se esqueça o direito olha para os custos e benefícios entende que quanto mais intervenção, mais regras mais desequilíbrio, mais perda de eficiência por entender que os mercados são completos e perfeitos a escola de Chicago entende que o risco está no Estado está no Estado regulador porque o Estado regulador corre o risco de captura de não estar comprometido com o bem-estar social e aí sofreu uma captura do próprio governo numa regulação paternalista ou do próprio mercado então ele entende a possibilidade de regulação como uma exceção limitada também na ideia do ótimo de Pareto em que toda regulação tem que gerar aumento de bem-estar sem prejuízo e sem sacrifício individual vamos para outra vertente o outro grupo que são a teoria dos interesses públicos institucionalistas, neoclássicos, contratualistas e da análise econômica do direito de novo aqui é interessante porque o secretário executivo do mesmo ministério da economia advoga a tese da análise econômica do direito defensor das análises de impacto regulatório e responsável pela consagração desse instrumento para uso especialmente das agências reguladoras aqui se tem a ideia tradicional de regulação a partir da administração monitoramento e supervisão de mercados na ideia de que existem falhas do mercado a serem corrigidas pela regulação a origem vem no momento em que o Estado deixa de ser produtor e passa a ser regulador e se monta uma organização jurídico-institucional com órgãos com burocracia com procedimentalização e formalização de regras a grande questão desses dois grupos aparentemente antagônicos mas também com convergências é que na base de extremos de um lado se tem o fenômeno da desregulação e do outro lado se tem o fenômeno da regulação comando-controle numa ideia de regulação como regulamentação mas existem também as convergências que são aqui apresentadas como a possibilidade desses grupos de escolas se interagirem e portanto nós podemos buscar formas outras de regulação a partir das experiências e das linhas de pensamento trazidas por essas duas tradições de escolas da regulação então se tem a ideia de que o Estado deve sim intervir mas privilegiando soluções de mercado faz uma advertência quanto ao excesso de regras e legislações porque geram desequilíbrio tem a busca pela segurança e a previsão regulatória questiona a questão do excesso de regulação na ideia do modelo de regulação por comando e controle até porque gera uma fiscalização ineficiente mas fica a ideia de que existem modelos de regulação bem sucedido e qual seriam esses modelos de regulação mesmo porque em Estados liberais mais liberais e com menos intervenção existem sim modelos de regulação e por vezes existe até uma efetiva regulação a grande questão é que ao contrário da tradição brasileira nesses países o modelo não é o modelo do comando e controle são outros modelos mais flexíveis capazes de gerar e de possibilitar até a autorregulamentação dos setores passando para a prática é esse o cenário a aplicação da teoria da regulação passiva gerou desregulação e da regulação ativa a regulamentação pelo meio do comando e controle aqui em azul eu respondo a provocação inicial dizendo que a regulamentação comando e controle são regras legais e infras legais instituindo pelo Estado proibindo disciplinando determinada conduta e se apoiando em sanções essa é a forma de regulação utilizada pela ANSINE os problemas são conhecidos é uma regulação na perspectiva da regulamentação até a título de exemplo mesmo no último ano já com uma tentativa de mudança de paradigma institucional houve hipóteses de submissão da diretoria colegiada da ANSINE de propostas de regulamentação para um único caso concreto isso não aconteceu uma vez aconteceu duas vezes em que ia se editar uma instrução normativa para tratar de um único caso concreto acabamos dando a solução para o caso concreto e não editando a instrução normativa maior custos para agentes privados e o regulador acaba acumulando uma série de funções e excedendo o poder regulatório vem aí um grande número de dificuldades especialmente a inflação regulatória e uma enchente de normas mas também se deve destacar custos não relacionados custos não financeiros relacionados à aprovação desses regulamentos são os erros de inclusão e exclusão normas deveras complexas alto grau de discricionariedade tudo isso gerando insegurança do ponto de vista da regulação passiva como forma de enfrentamento desse excesso da regulação ativa desse modelo de comando e controle surgiu a regulação passiva a ideia de desregulação se abandonando por completo os expedientes e as normas regulatórias isso também trouxe problemas porque remete a solução de conflitos para a iniciativa privada isso faz com que surjam uma série de regras privadas para dar conta das relações de mercado sujeitas à fiscalização das próprias partes o que aumentou o número de judicialização entre as empresas e o número de conflitos privados e então vendo que não era adequado nem o primeiro nem o segundo modelo surgiram outras formas de regulação a regulação por incentivo por consenso por informação e por arquitetura por incentivo ela explora através de incentivos o comportamento auto interessado de indivíduos e empresas para atingir objetivos regulatórios hoje ela já existe no âmbito da ANSINE por exemplo é o prêmio adicional de renda que prestigiam os pequenos exibidores que cumprem a cota de tela e os mecanismos de incentivo que estimulam a formação espontânea de coproduções para produção de obras audiovisuais a regulação por consenso aposta no consenso e na cooperação entre participantes envolvidos no processo regulatório como meio de conformar comportamentos existe essa experiência na ANSINE que são as câmaras técnicas em especial a câmara técnica de cinema que busca essa regulação por consenso a regulação por informação publicação de informações como meio de direcionar comportamentos essa na minha visão é a forma de regulação que deveria ser ampliada no âmbito da ANSINE a partir de análises de mercado de uma redução da ação fiscalizadora tradicional da aplicação de sanções mas em que a ANSINE possa produzir informações produzir análises para reduzir a simetria de mercado e possibilitar a autorregulação ou ajuste entre os agentes econômicos um exemplo aqui é o observatório do sistema do audiovisual que produz dados que podem vir a ser analisados pela agência a regulação por arquitetura que aqui tem uma má intervenção mas é uma regulação que visa alterar comportamentos a partir do desenho de arquiteturas destinadas a uma finalidade específica são regras que arquitetam o comportamento por exemplo o uso do sistema de controle de bilheteria o uso de bloqueadores de vídeo piratas mas nesse caso aqui já há uma maior intervenção como se pode mostrar nessa linha e nos graus de intervenção em que se tem da desregulação para a regulação comando controle o conjunto de três formas de regulação que favorecem a autorregulação a regulação por arquitetura e aqui ainda está a Ancine mas querendo acreditar especialmente eu num movimento de migrar para uma menor intervenção para uma busca de modelos que favoreçam a autorregulação e especificamente nesse sentido eu queria aproveitar ele está aqui medidas de correção desse uso excessivo da regulação são medidas que estão hoje em curso na Ancine existe hoje um procedimento de simplificação de normas em que se pretende rever prioritariamente a sua normativa número 100 que é a que regulamenta a lei 2485 é uma norma que consagra esse modelo da regulação comando controle então houve a opção por estabelecer de 6 a 7 pontos que estariam maduros a serem tratados e isso funcionar não só como uma mudança normativa mas também como uma ruptura de paradigma para que nós pudéssemos começar a abandonar esse modelo consagrado da regulação comando controle dispensando obrigações meramente formais aquelas em que o custo da fiscalização é maior que o resultado ou até mesmo naquelas em que inexiste sequer resultado eram obrigações que existiam por si só existe a tradição do uso da análise de impacto regulatório o episódio é conhecido houve a edição de uma instituição normativa fazendo a inclusão da publicidade na internet dentre os outros segmentos de mercado e portanto deixando as obras a mídia digital sujeita ao registro na Ancine e também ao recolhimento da Condecine essa norma ainda no prazo durante a vacância foi objeto de questionamento e impugnação por alguns agentes econômicos e entidades representativas e a partir daí se decidiu no ano de 2017 ainda na gestão da diretora Débora Ivanov se instaurar um procedimento de avaliação dessa instrução normativa a partir do qual se fez uma análise de impacto regulatório que agora está sendo submetida à diretoria digo agora talvez na última reunião do ano para que a diretoria avalie as alternativas e as possibilidades apresentadas na análise de impacto regulatório e portanto decida sobre o destino dessa instrução normativa vendo que é um modelo de análise econômica do direito ele não se limitou a uma lógica binária do é legal ou não é legal pode regular ou não pode regular mas também trouxe a análise de impacto regulatório e portanto uma análise econômica uma análise de mercado e por fim desde 2017 que a Ancine faz a análise de impacto regulatório sobre cota de tela desde a origem a cota de tela era fixada sem qualquer análise de impacto sem qualquer análise de mercado observava-se apenas a literalidade da lei e se fazia uma oitiva com os agentes econômicos envolvidos e por oitiva entende-se uma reunião prévia antes da agência enviar para o governo a sua proposta de decreto de cota de tela desde 2017 se faz a análise de impacto regulatório no ano de 2018 essa análise de impacto foi reforçada pela existência da Câmara Técnica de Cinema para que pudesse ajudar a alimentar a área técnica de informações e dados para a realização dessa análise de impacto regulatório e portanto se passando a fazer uma análise econômica do direito então esse é um é um retrospecto de um diagnóstico feito na agência um diagnóstico de que a agência de fato regula excessivamente mas também é um diagnóstico de que a regulação em certa medida ela pode vir a ser eficiente pode trazer bons resultados e portanto existe um movimento hoje em curso de avaliarmos e testarmos e de nos dedicarmos a novos modelos e novas formas de regulação para que a gente caminhe para o modelo mais eficiente de agência e de regulação vamos lá vamos lá Obrigado.